Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Gente, não liga pra essa cara. Olha, eu coloquei um produto aqui no cabelo, por isso que tá assim. Mas eu tenho que gravar logo, rapidinho, pra deixar tudo pronto, pra mim poder agora finalmente descansar, né? Vou mostrar pra vocês a cozinha, que agora teve atualização, hein? Olha eu já mostrando. Teve atualização, então eu vim mostrar... Ó, já mostrei. Meu Deus, não sei nem fazer suspense. Gente, já vou pedir pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like. Vocês sempre mandam mensagens, ainda tão gostando muito desse tipo de vídeo. Então toda atualização aqui de casa, eu vim aqui mostrar pra vocês. E como chegou a geladeira e eu não mostrei, né? Que eu tinha falado que ia mostrar. Já tem uns dias que chegou, mas eu não tive tempo. E aí teve outra atualização aqui, que vocês já tão vendo aqui, ó. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então quem não é inscrito, se inscreve pra gente bater logo esses 25 mil. E também deixa o like, que isso ajuda muito. Vai ser um vídeo bem curtinho, porque eu só vou mostrar aqui a partir da cozinha mesmo, a atualização pra vocês. Gente, olha só. A mena acabou de limpar, então tá bem limpinho. Ó, chega a tá brilhando. Aí aqui na sala tá a mesma coisa. Coloquei, vocês falaram, Mari, as bancadas é do lado da sala. E aí coloquei aqui do lado da sala. Ficou ótimo, ó. Muito bom. Então aqui na sala foi só isso. Aí olha só, que tem que mostrar daqui como que ficou. Fica um pouquinho escuro lá dentro. Acho que é por causa dessa aqui que eu liguei pra vocês verem. Eu vou desligar pra vocês verem também, sim. Mas quando eu colocar aqui... Agora só falta isso, gente. Só falta a bancada aqui de mármore. Que ela vai vir aqui de baixo, ó. Assim, subindo. Vai ficar muito top, gente. Mas olha como ficou. E agora sim, ó, como ficou. Essa é a que eu falei pra vocês que eu comprei naquele fornecedor da minha lista. Aquele fornecedor que vende acessórios de loja. Ele é na cor rosé. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Amei. Aí as lâmpadas eu ia comprar de LED dessa cor. Mas acabei que eu comprei essas amarelas, né? Que falam. Essas amarelas... Laranja, sei lá, amarelas. Pra dar um destaque. Aí, olha como ficou aqui. Chegou a minha geladeira. A gente mudou aqui na cozinha também. Ficou muito melhor. Deixei aqui esse aqui. Que é bem assim, ó. Bem reto com a mesa. Que é só as coisas de vidro, né? Inclusive, hoje minha mãe lavou tudo. Eu falei pra vocês quando a minha aviência ia lavar, ó. Todos lavados. Agora dá pra usar todos. As taças e tudo, ó. Minha mãe é melhor do que eu decorando, viu? Tudo isso aqui foi ela que arrumou. Ficou mil vezes melhor. Mas em questão... É. E aí aqui ficou assim. Esse móvel. Eu coloquei minha panela aqui. Que combinou. Sim, a mãe trocou aqui, ó. Ficou mais ou menos. Mas ficou ótimo. Ficou bom também. A minha mesa ficou aqui na cozinha. Que a minha cozinha é bem apertadinha, né? Lembrando, gente. Que vocês falaram. Mas, ó. Esse móvel e esse é só por enquanto. É. Eu tô só esperando. O menino que vai vir fazer o meu... O balcão daqui. Vai colocar o mármore aqui em cima. É o mesmo que vai fazer a minha cozinha. Então a minha cozinha vai ser planejada. Vai vir aqui. Vai ser a pia, ó. A pia. E vai vir toda até aqui, mais ou menos. O balcão de mármore. Aí é outra pessoa. Que vai fazer o meu balcão. Que aí, ó. O armário planejado. Que vai ser o daqui de cima. O daqui. E o de baixo, né? E a parte de baixo. Mas vai ser todo planejadinho. Então não vai... Então é isso, né? De forma geral. Ficou lindo, né? Agora ficou bem armadinho a cozinha. Ficou bem... Totalmente diferente do outro vídeo que eu fiz. Aí, gente. Minha geladeira. Que na verdade não é minha. Quando eu fui comprar. A mãe se apaixonou por essa geladeira. Eu ia comprar a outra. Essa aqui custou R$3.300. A que eu queria era quase R$5.000. R$4.500, se não me engano. Aí mãe gelou nessa geladeira. Falou, não, eu quero. Eu tô apaixonada. E eu quero essa. Vai levar essa. E eu, mãe, eu não quero. Quero a outra. Quero a outra. E mãe, não. Eu amei essa. E agora? Leve pra mim. Aí eu comprei essa. Aí essa aqui. Vai ficar... Vou ficar usando. Enquanto eu não compro a que eu quero, né? No caso. Aí essa aqui eu dei pra minha mãe. Vai ser dela. Quando eu comprar a minha em breve. Em nome de Jesus. Aí essa aqui já é dela. Aí vou ficar usando só por enquanto. Comprei. Mas quem queria era ela. Aí, ó. Ela é todo o painel aqui digital. Né? Tem essas duas partes. Ó. Aqui na parte de cima. Não tem nada, minha gente. Ô, meu Deus. Pra que comprou a geladeira? Não tem nada pra falar. Eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer compra. E também eu não tenho... Não fico muito em casa, né? Mas, ó. Parte de baixo. Aqui. Só tem besteira. Mas, ó. Bem top, gente. Mas foi mãe. Mãe amou essa geladeira. Quando a gente foi comprar. E aí teve que ser ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Como ela é. Bem linda. Ela é muito bonita. Mas não é a que eu quero. Mas, de forma geral. Bem linda. Então, é isso. Foi mais pra mostrar as atualizações. Que foi a geladeira. Ficou linda. Até combinou aqui, ó. Adorei. E é isso. Essa atualização de hoje, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo. Hoje eu não postei um vídeo. Vou postar pra vocês. E, gente. Eu amei a dica de vocês. De... Tá tudo, mãe. Tá ali. Ó. Da bancada aqui. Deixa eu tentar mostrar de forma geral. Pra vocês. Olha só. Como que é aqui. Quando entra. Ó. Ficou bem organizadinho, gente. Sério. E aí as bancadas eu coloquei aqui. Ah. Eu esqueci essas cadeiras. Esqueci o nome. Mas, enfim. Ai, gente. Sou apaixonado pela minha casa. Muito perfeitinho. Muito top. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, né? É... Não deixe de se inscrever no canal. Deixa o like. Isso ajuda muito, muito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.